E aí pessoal! Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos começar o módulozinho de memórias Memórias cai muito em concurso público Nós vamos conhecer a memória principal Já falamos a memória secundária, não é? Que é o HD Vamos conhecer a memória cache Vamos conhecer a memória virtual São quatro tipos de memória Então vamos lá Nós vamos conhecer A memória Principal Também conhecida como memória primária Já andamos falando da memória secundária Da memória Secundária Que é o HD Vamos falar sobre a memória cache E vamos também falar sobre a memória Então são esses quatro tipos de memória que você pode contar no seu concurso público Ok? Principal primária Secundária Memória cache e memória virtual A principal A principal Geralmente cai a teoria de memória principal Primária geralmente não Mas é melhor a gente prevenir Não é? Memória principal também pode ser chamada de memória primária A memória secundária Nós já sabemos que é o nosso HD Memória de Memória de massa Maior memória interna do computador Memória permanente É o HD A memória cache A memória cache É um tipo de memória RAM Conhecida como SRAM E a memória virtual Não é bem uma memória É um recurso do sistema operacional Windows Ela se forma Ela se cria Quando precisamos dela Então vamos conhecer esses quatro tipos de memória Memórias Componentes que armazenem informações em um computador Existem aí dois tipos Que você pode armazenar no seu computador Temos a memória RAM Que é a memória de acesso randômico Que é a memória de processamento E é tida também como memória de gravação Naquele momento que o computador está ligado Estiver ligado A memória RAM estará gravando Momentaneamente ou temporariamente Se você cortar a energia A memória RAM se perde Tudo que estava nela é perdido Ou seja, se você desligar o computador Reiniciar o computador Tudo que estava na memória RAM É zerado É perdido E temos a memória secundária Que é a memória de gravação permanente Onde você usa o HD Onde você usa a memória flash pendrive Chips DVD Não é? São memórias auxiliares Secundária ou auxiliares Que você usa para armazenar as informações Há memórias que guardam informações Por alguns segundos Horas E dias Que é a memória RAM Se você não desligar o computador Há outras que armazenam por tempo determinado Que é a memória secundária ou auxiliar Que é o HD Que é o CD Que é o DVD Ok? Beleza? Aqui nós temos a pirâmide da memória Mas antes Nós temos que saber o seguinte Memória é o seguinte Se você Se a memória é rápida Então ela tem pouca capacidade Se a memória tem muita capacidade É porque ela é lenta Você não vai encontrar uma memória rápida E com grande capacidade Não vai Se ela é rápida Como a memória RAM é Você vai ter pouca capacidade de armazenamento Se ela é lenta Como o HD é Você vai ter uma memória Uma memória lenta Você não vai ter uma memória rápida Ok? Então se a memória for grande Ela é lenta Se a memória for pequena De armazenamento Ela é rápida Temos aqui os registradores Quando na prova ele falar de registradores Ele está falando de processador Aí eu te pergunto Processador é memória? Não Processador não é memória Processador é componente Qual é o componente mais rápido do seu computador? É o processador Qual é o componente mais importante Da sua placa-mãe? É o chipset Então o componente mais importante da placa-mãe Não é o processador É o chipset Nós vamos ver ainda O componente mais rápido do seu computador É o processador É a UCP É o CPU É o processador Então não confunde processador com memória Processador é componente Não é memória 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 é memória cache Memória RAM Memórias auxiliares como HD Memória secundária como HD Ok Memória ROM Que nós já falamos anteriormente Isso são memórias Processador não é memória Processador é componente O componente mais rápido do seu computador é o processador O componente mais importante do seu computador é o chipset A memória mais rápida do seu computador se chama memória cache Então nós temos aqui a memória cache Você pode ver o amarelo Que ela é muito rápida Porém ela armazena pouca informação É sempre assim Se for muito rápida armazena pouco A memória cache é um tipo de memória RAM A memória cache é um tipo de memória RAM Ok A memória RAM tem dois subtipos D RAM Que nós vamos ver E S RAM A memória cache é a S RAM Que é a memória de acesso randômico estática Ela é a memória cache É a memória mais rápida do seu computador Ok Temos a memória RAM Você pode ver que a memória RAM já é maior do que a memória cache Então é menos rápida que a memória cache Porque a memória cache é mais rápida E temos as memórias auxiliares Que você pode colocar aqui DVD Você pode colocar CD Você pode colocar cartão de memória Os famosos chips Hoje nós temos cartões aí Temos chips aí de um terabyte De um terabyte Você pode colocar aqui a memória flash O pendrive Você pode colocar aqui o HD externo Então nós temos muitas memórias auxiliares E a memória secundária Que já tem esse nome de memória secundária É o HD O HD interno A maior memória interna do seu computador Ok Memória de massa Memória permanente Perfeito aqui? Então vamos conhecer agora A memória RAM E a memória ROM Quando você fala de memória RAM Você fala de memória de acesso aleatório Memória de acesso randômico Armazena informações que estão Sendo utilizadas daqui a um momento de trabalho Do computador Fabricado na forma de circuitos de memória DRAM DRAM é a nossa memória dinâmica Então nós temos aqui a memória RAM Que é a memória de acesso aleatório Memória de acesso randômico Ela tem dois tipos A DRAM Que é a nossa memória de acesso randômico dinâmica E nós temos a SRAM Que é a memória de acesso randômico estática A memória SRAM Ela é a memória Cache Então das duas Qual é a memória mais rápida? DRAM ou SRAM? SRAM Das duas Qual é a memória vendida em maior quantidade? DRAM Das duas Qual é a memória mais rápida? SRAM Que é a Cache Vendida em menor quantidade Porque ela é muito cara Ela é muito cara Claro Que para você memorizar É melhor você visualizar as imagens Você sai do abstrato e vai para o concreto Então vamos aqui Vamos visualizar A DRAM A DRAM está aqui São os pentes de memória Esses pentes de memória Nós colocamos no slot Ok? Na placa mãe No slot Naqueles encaixes Naquelas fendas Na placa mãe E são controlados pelos barramentos Ok? Então os componentes São encaixados nos slots E são gerenciados pelos barramentos Já vimos isso Hoje a DDR4 A DDR4 É a nossa É a nossa Memória DRAM Que quer dizer Dupla taxa de velocidade Na sua quarta geração Então nós começamos com a SDAM E evoluímos para DDR DDR2 DDR3 E hoje DDR4 Essa então É a famosa DRAM E a Cache? A Cache está aqui Isso aqui é um processador É um processador Essa parte é marrom Aqui está escrito AMD Processador AMD Não é Intel E dentro do processador Temos a Cache Por isso que ela é tão rápida A memória Cache Fica dentro do processador Só que a memória Cache Ela se divide em alguns níveis Ela se divide em L1 L2 E L3 São três níveis de Cache O terceiro nível de Cache Ele vai aparecer em computadores Conhecidos como servidores Servidores O primeiro e segundo nível de Cache Eles vão aparecer em computadores comuns Conhecidos como pessoais Os computadores que você usa Usa em casa Então a memória Cache Se divide em três níveis L1 L2 E L3 Mas qual a diferença? L1 e L2 Ficam aqui L1 E L2 Ficam dentro do processador São muito rápidos L3 Fica na placa Mãe Quanto mais afastado do processador Mais lenta ela será Elas são muito rápidas A L3 Ela fica afastada Ela fica na placa mãe Ela não fica dentro do processador Então ela é mais lenta Então qual seria a teoria de L1 L2 L3 L1 tem pouca quantidade de armazenamento Você observa aqui no amarelo Pouca quantidade de armazenamento Então ela é mais rápida Porque ela fica mais próxima à CPU L2 Ela tem um armazenamento maior Aqui em vermelho Ela tem uma capacidade de armazenamento maior Fica um pouquinho mais afastada da CPU Então ela é mais lenta Tem mais capacidade E a L3 fica fora Do processador Ela tem uma capacidade maior E é mais lenta que L1 E que é L2 Então a mais rápida é L1 Depois é L2 Depois é L3 Com isso a L1 tem menor quantidade A L2 tem um pouco mais de quantidade Do que a L1 E a L3 tem mais quantidade de armazenamento Que é L1 E que é L2 Ok? Então isso É parte técnica Você não visualiza isso em qualquer lugar Em qualquer apostila Em qualquer livro Isso cai nas provas de concurso L1, L2, memória cache Por isso que nós estamos vendo aqui Beleza? Tranquilo então? Guardaram? Memória cache Dividida em L1, L2, L3 Memória RAM Se divide em DRAM e SRAM Ok? Ok? Se você falar em memória DRAM Você está falando em memória dinâmica Se você falar em SRAM Você está falando em memória estática Se ele colocar na prova Paint de memória Figurinho de Paint de memória Você sabe que é a memória RAM Que se chama DRAM Vem de maior quantidade É mais barata E é mais lenta Que a SRAM A SRAM Vem de menor quantidade É mais cara E é mais rápida Que a DRAM Ok? Beleza? Tranquilo? É isso aí Memória ROM Memória ROM nós falamos já No bloco passado Não é? É a memória somente para leitura Dentro da memória ROM Eu tenho o famoso firmware Então dentro da memória ROM Eu tenho o famoso firmware Firmware Mas Marcelo O que é isso Firmware? Eu comecei pelo bloco de memória Então por isso nós estamos revisando Firmware são programas Que ficam armazenados Dentro da ROM São programas armazenados Dentro da ROM Quais são esses programas? BIOS POST E CMOS SETUP São esses três programinhas que ficam dentro Da memória ROM Memória ROM É um chip Que é um circuito integrado De pastilha Que vem nativamente de fábrica Com seus programas armazenados Ok? Então nós temos aqui Então nós temos aqui Um BIOS Que é um sistema básico de entrada e saída Dentro do BIOS nós temos dois programas Dentro desse sistema nós temos dois programas O POST Que é um programa de autoteste E o SETUP Que é um programa de configuração Todos os componentes e dispositivos Que ficam na placa-mãe São configurados no SETUP Então você ligou no seu computador Entra já o sistema operacional Windows Entra o Linux? Não Não entra Entra o BIOS O BIOS é um sistema de baixo nível Então o BIOS é um sistema de baixo nível Vai pedir o POST Programa de autoteste Que fica dentro dele Para testar as configurações Feitas no SETUP Configurações feitas de quem? Dos componentes E dos dispositivos Então Marcelo O HD eu configura no SETUP? Configura A USB eu configura no SETUP? Configura A placa de som é a placa de vídeo E você configura no SETUP? Configura Todos os componentes Que são ligados a placa-mãe Componentes e dispositivos São configurados no SETUP Da máquina O usuário Se ele souber Ele pode configurar Mas ele não vai poder alterar sua estrutura Ok? Configurar ele pode Não pode alterar sua estrutura Então O BIOS pede ao POST Programa de autoteste Para conferir As configurações Dos componentes dispositivos Se tiver tudo ok Se não tiver erro Se não tiver problema O BIOS chama O Windows Ou Linux Para entrar E aí você começa a acessar O Word Excel PowerPoint A internet Ok? Beleza? Então o ROM É isso ROM Os dados presentes nessa memória São gravados na fábrica E não podem ser alterados pelo usuário Ou seja O ROM É um chip Que vem na placa-mãe de fábrica Nativamente da placa-mãe Guarde isso Então se ele falar na prova Em ROM Ele é um chip nativo Da placa-mãe Se ele falar na prova em chipset Ele é um chip nativo Da placa-mãe também Perfeito? Então ROM e chipset Pode cair na tua prova Chip set Para que você possa lembrar Ele é O componente mais importante Da placa-mãe Ele é o componente Responsável Por controlar Todo o tráfego De dados Na placa-mãe Então na placa-mãe Nós temos várias ruas Rodovias Estradas Nós já vimos isso Não é? E ali Trafegam informações Trafegam os dados Em formas de Eletricidade Circuitos elétricos Você tem na placa-mãe Então Através de impulsos elétricos Vão navegando ali As informações Os dados E quem gerencia Esse tráfico Na placa-mãe Se chama chipset Que é um chip nativo Da placa-mãe Ou seja Vem junto com a placa-mãe De fábrica Tanto a memória ROM Que é um chip Como o chipset Também Perfeito? Legal? Não vai esquecer disso não Isso cai nas provas de concurso Essas teorias Esses pequenos detalhes Que caem nas provas de concurso Então você tem que conhecer o básico E os detalhes do básico Né? Para você poder fazer uma questão De prova Claro que existem questões mais tranquilas E questões um pouco mais difíceis Não é? Mas você conhecendo os detalhes Você consegue Consegue resolver Por isso que aqui No nosso curso Nos nossos módulos Nós Trabalhamos o conteúdo E massificamos o conteúdo Com questões de prova Vamos lá? Características da memória ROM O que eu tenho que saber De memória ROM Marcelo? Primeiro você tem que saber Que memória ROM É memória de acesso Randômico aleatório É a teoria dela Né? Segundo a principal Característica dela Que é a memória de processamento Terceiro Que a memória ROM Quando você desliga o computador As informações Elas são perdidas Quando você reinicia Ou desliga As informações são perdidas Ou seja Você cortou a eletricidade Você desligou Reiniciou Você cortou Com isso Todas as informações Que estavam na RAM Serão Per-di-gas A memória Ela é zerada automaticamente Ela volta zerada Quando você reinicia Ela volta zerada Por isso você tem que salvar As informações Que estão na RAM Jogar para alguma Memória auxiliar Ou para a memória secundária Que é o HD Perfeito? Lembrando também Que tem uma grande pegadinha De prova Quando eles colocam A questão do CESP Memória RAM Memória de gravação Cuidado com isso Porque isso já foi questão Da Polícia Federal CESP Está certo o gabarito Ela é de gravação Momentânea ou temporária Enquanto o computador Estiver ligado Ela está gravando Então ela é de gravação Ok? Agora você tem que colocar Memória RAM Memória de gravação Permanente Por tempo indeterminado Aí está errado Aí não é memória RAM Aí é o HD Perfeito? Então vamos lá Memória RAM Armazena informações Na forma de pulsos elétricos Só consegue armazenar informações E quando o computador estiver Ligado Reiniciei Eu desliguei Perdi as informações Quando a alimentação elétrica É interrompida Todo o seu conteúdo É imediatamente perdido Ou seja A RAM é a memória Volátil A RAM é a memória Volátil A ROM e o HD São memórias Não voláteis Porque quando você Desliga ou reinicia o computador As informações da ROM E as informações do HD Não são perdidas Perfeito? Só é perdida As informações que estiverem Na memória RAM É uma memória De processamento É a principal característica Dela E é uma memória De gravação Se ele colocar Memória de gravação Tá certo? Tá Gravação momentânea Tá certo? Tá Gravação temporária Tá certo? Correto Tá Gravação permanente Tá errado Gravação por tempo indeterminado Tá errado Aí a memória É auxiliar o HD Então aqui nós temos As duas memórias Os dois subtipos Os dois tipos de RAM A D-RAM Quero lembrar Que a D-RAM Esse D é de dinâmica Dinâmica É a memória dinâmica E esse S aqui É de estática É memória estática Então nós já mostramos aqui As D-RAMs Que são os pentes de memória E já mostramos a S-RAM Que é a nossa memória Cache Que fica dentro do processador E se divide em três níveis L1 L2 L3 Ok? A L1 é mais rápida E a L3 É a que tem maior capacidade L1 L1 fica dentro do processador E a L3 Fica na placa-mãe L1 e L2 Em computadores pessoais Computadores normais L3 Somente em servidores Beleza? Então A RAM dinâmica Menos rápida Mais barata Usada em maior quantidade Usa capacitores Pequenas pilhas Para armazenar carga elétrica Essa é a nossa D-RAM A S-RAM Mais rápida Mais cara Encontrada em menor quantidade Beleza? Mais rápida Mais cara E é encontrada em menor quantidade Por isso Porque ela é mais cara Perfeito? D-RAM e S-RAM São tipos de RAM Aqui nós temos Os tipos de D-RAM Então nós temos aqui D-RAM é a memória Que mais usamos Em nosso computador Nossa memória principal É a D-RAM Então novamente D-RAM é essa memória aqui É esse pente de memória Que fica nos slots E são gerenciados Para os seus barramentos Ok? Beleza? Pente de memória Olha aqui Avas aqui S-D-RAM D-DR D-DR2 D-R3 D-DR3 E hoje D-DR4 Que é o padrão Começa com 2.100 MHz De memória A frequência e velocidade Nós temos que entender Que quando nós falamos Em RAM Em memória RAM Nós falamos em capacidade Em velocidade A memória RAM A memória RAM Não tem só velocidade Ela não pode ser Só vinculada A velocidade Porque quando você Vai comprar a memória RAM Na loja Ou quando você Vai montar o seu computador Qual é a teoria Que você coloca? Olha Eu quero a memória De 8 GB Eu quero a memória De 16 GB Eu quero a memória De 32 GB São as capacidades Que hoje são vendidas 8,16,32 Em cada slot Em cada pente de memória Você pode ter 8,16 E até 32 GB Beleza? Então você pode ter Uma memória RAM Muito rápida No seu computador Então veja bem Quando você fala Em capacidade Você vai falar Em gigabytes Que pode ser 8,16 e 32 Pode ser 8 GB 16 GB 32 GB Perfeito? É o suficiente Para você ter Uma boa RAM Quando você fala Em frequência De velocidade Velocidade Você fala em frequência De velocidade Você está falando Em Mega Hertz Em megahertz Porque se você Falar em gigahertz Já é o processador Que é o componente Mais rápido Do seu computador Então hoje A DDR4 Que é o padrão Que é o padrão De memória De RAM Ela começa Começa com 2100 Megahertz E termina em 4000 Ou seja Maravilha O desempenho Do computador O desempenho Do computador Ele é formado Pela RAM Mais a cache Mais o CP Que é o processador Quando você for Comprar um computador Ou até mesmo No concurso público Quando falar em desempenho Maior desempenho Você tem que ter Uma boa RAM Uma boa cache E um bom processador Você unindo Esses três Você vai ter Um ótimo desempenho A cache Não está dentro do processador Quanto mais cache Você tiver Mais rápido O processador Será Mais desempenho O seu computador Terá Guarde isso Guarde isso Porque pode ser Questão de prova E já cair Em prova de concurso Quanto mais cache Você tem Cache fica dentro Do processador L1 e L2 Mais rápido O seu processador Será Mais desempenho O seu computador Terá Perfeito Legal E lembre-se DDR4 É o padrão Da DRAM É o padrão Da memória RAM Nos dias atuais Então nós temos aqui A SD RAM Não sei se vocês lembram Mas a SD RAM É a memória De acesso randômico Dinâmica Síncrona Que existia Nos 386 286 486 Isso na década De 80 Eu trabalhei com eles Na verdade Eu trabalho Com informática Desde 1985 Que eu comecei A trabalhar com informática Foi em 1985 Na prática Então eu conheci A SD RAM E conheci Uma memória Antes da SD RAM Né E aí teve a evolução Mas a SD RAM Já havia Algumas provas De concurso Então a SD RAM É uma memória Que não existe mais Há muitos anos Depois da SD RAM Que é a memória De acesso randômico Dinâmica Assíncrona Veio a DDR DDR Memórias De RAM Mais rápidas Duas vezes Que a SD RAM DDR significa Dupla taxa De velocidade Dupla taxa De velocidade Ou seja Duas vezes maior Que a SD RAM Depois foram evoluindo Vieram as atualizações De DDR Vieram a DDR2 DDR2 Vieram a DDR3 E a DDR3 Vieram o padrão Hoje Que é a DDR4 Que é a quarta geração Então DDR4 É a quarta geração Das memórias DDR Possui frequências Mais elevadas Que as DDR3 Ou seja 2100 MHz Começa a frequência De DDR4 A frequência Muito alta Se você juntar Com a boa Cache Um bom processador Você vai ter Um computador Muito rápido Com bom desempenho Pena que você vai Pagar mais caro Por isso Se o computador Se existe Que ele seja Muito rápido A frequência Muito alta Ele vai custar Mais caro Também Tem essa parte Então aqui Nós já vimos As memórias DRAM Os pentes de memória Estão aí E aqui Nós já vimos Também A memória Cache A famosa Memória Cache Perfeito Fica dentro Do processador A famosa L1 e L2 E agora Nós vamos falar De memória Cache Nós já falamos Bastante De memória RAM De memória ROM Ou seja Acabamos o assunto De memória principal Primária Também já falamos Muito de memória Cache Não é? Já sabemos Onde ela está Quais os níveis Qual é o mais rápido Qual é o menos Capacidade L1 Qual é a mais lenta Maior capacidade L3 Falamos que L1 e L2 Ficam dentro Dos computadores pessoais L3 já fica Na placa mãe Dentro de servidores Então já Temos toda a informação Aí da memória Cache Agora eu quero Colocar mais uma A memória Cache Não é SRAM? SRAM não é a RAM? Então eu posso dizer Que a memória Cache Também é a memória volátil Posso A memória Cache É a memória volátil Tá? Porque ela é uma RAM Se a RAM é volátil Os seus tipos SRAM e DRAM Também serão Voláteis Memória de grande velocidade Fabricada dentro dos processadores L1 e L2 Serve para guardar os dados Mais frequentemente usados Pelo processador Quando ele traz A memória principal Opa! Isso é uma operação Que já caiu Em concurso público Olá meus amigos Minhas amigas Inicialmente gostaria De pedir desculpas Para você Pedir licença Pois atrapalhei Os seus estudos Mas esse vídeo É um vídeo Demonstrativo Aqui da Lá Com cursos Com a intenção De você conhecer Os nossos professores Conhecer a nossa metodologia E a nossa qualidade Este curso Completasso Claro Incluindo o restante Dessa videoaula E muito mais videoaulas Um curso Super atualizado Super competitivo Por apenas 10 parcelas De 35 reais Você pode ter certeza Pode se matricular Cumpra as nossas Orientações pedagógicas Faça o nosso Personal Coach Que é a nossa metodologia Metodologia de ensino Nossa metodologia 100% baseada Em meta de estudos Que se você Seguir as nossas orientações E cumprir as suas metas Pode ter certeza Absoluta Que lá no dia da prova Você estará Muito competitivo Gostou? Tem um link aqui Para você fazer a matrícula Ou entrar em contato Com a nossa central De atendimento Espero vocês Forte abraço Tchau, tchau.